Nós estamos levando o Dara para um outro recinto, eu vou de carro dessa vez e ela vai acompanhando. Bora minha filha, bora. Bora Dara. Anda. Nossa, nem começamos direito ela já cansou. Dara, bora minha filha, bora. Anda. Anda. Bora minha filha, bora. Seguiu já, a caminhada vai ser longa. Lá vem o Dara, chegando. Dara, bora minha filha, bora. Não desanima não minha filha, a caminhada ainda é longa. Ela vai mudar de recinto agora. Passou ali pelo xamã, o xamã está chamando ela, mas ela não tem muita moral não. Bora minha filha. Bora. Bora, meu filho. Vem. Vem, meu filho. É, eu vou continuar no carro, meu filho. Vamos. E você vai a pé, tá? Para, vem, meu filho. É, vamos. Ela gosta desse exercício, porque afinal, muda um pouco, né, a rotina. Então, o bicho fica mais alerta, com sentidos novos. Bora, Dara. Bora, minha. Vem cá. Bora. Anda. Então, o que eu faço? De vez em quando eu paro, para poder incentivar ela a continuar, já que eu não estou andando do lado dela. E aí, ela anima, porque aqui é a minhada longa. Né, minha filha? Vem cá. Vem cá, bebe água. Vem. Ó, bebe água, né? Bebe água. Bebe, cara. Bebe. Bebe. Não quer não? Que água. Então, vambora. Aí, eu vou olhar nela daqui, ó. Ela vem seguindo o carro. Olha lá onde ela está vindo. Agora, eu dei uma esticada aqui, mais ou menos, quase um quilômetro. E, ó, eu estou esperando ela chegar aqui. Lá vem ela. Bora, Dara. Vem, minha filha. Bora, minha filha. Bora, minha filha. Vem. Vem, pai. Vem, pai. Oi, pai, moça. Bora, Dara. Bora, minha filha. Volta pouco. Vem, minha filha. Vamos mergulhar mais um pouco. Isso aí. Vamos, vamos lá. Ah, não só. Vamos. Isso aí, meu filho. Dara, assustou com o peixe, tadinho. Assustou, minha filha. Assustou, meu filho. Aqui, meu chefe. Isso aí. Assustou, né? Ei, meu filho. Vamos nadar, para a cama. Exercício, mergulho. Importante, mergulhar. Tudo bom. É, meu filho. Hoje, está sendo o dia da Odara. Rotação, mergulho. É, minha filha. Andou bastante. Agora, mergulho, para relaxar um pouco. Belícia, né, minha filha? Muito bom, pai. Muito bom, né, minha filha? Isso aí. Vamos nadar mais. Vamos embora, vamos embora nadar, vamos embora. Isso, vamos mergulhar. Quino. Quino. Muito bem, meu filho. Muito bem, meu filho. Muito bem, meu filho. Muito bem, meu filho. Quino. 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 Quino.